Pessoal, hoje nós vamos ver a reação da Valentina ao saber que vai ganhar uma irmãzinha. Gente, ela sempre me pediu muito a irmãzinha e hoje ela vai ter uma grande surpresa. Será que ela vai chorar? Ou será que ela vai gostar? Olha, quem acompanha o nosso canal diariamente já sabe do que eu tô falando, hein? Então vocês vão ver aí, vão ver juntamente comigo qual vai ser a reação dela. E esse vídeo aqui eu filmei antes daquele outro vídeo que aquela pessoinha chegou aqui no canal. Vocês já sabem, né? Quem conhece aqui o nosso canal já sabe de tudo. Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá ver, vamos ver. Ah, eu acho que você tá no canal e eu não. Do vídeo? É porque... Valentina, hoje a mamãe tem uma surpresa pra você. É uma coisa que tu pedia muito pra mamãe. Quando tu viu os teus premios, né? Tu queria ter uma irmãzinha. Não queria um irmãozinho, tu queria uma irmãzinha. Porque teu irmãozinho tu já tem, tu disse. Não foi? Então foi do Nildo que tu queria muito um irmãozinho. É, aí assim... A mamãe não pode ter mais neném porque o papai já fez a cirurgia de vasectomia. Então a gente resolveu procurar uma criança. Tu não queria um irmãozinho? Igual o Igor. Porque tu já tem cinco aninhos, né? Tu não é mais bebezinha. Então a gente quer ter um bebezinho dentro de casa só pra nós, né? Tu quer ainda? Não quer mais não? Tá com ciúme? Tu não quer um irmãozinho? Mas tu não vai deixar de ser minha bebezinha, não. A gente quer morar uma menina abandonada. Não, é, mais ou menos. Abandonado, mas ele mora num orfanato. A gente tem crianças que as mamães abandonam. Entendeu? Aí lá eles vivem só as crianças. Aí ninguém tem mamãe, ninguém tem papai. Isso aqui é um bebezinho bem novinho que eu peguei. Consegui aqui adotar. Tu não quer. Mas tu não queria mulher, irmãozinha. Mas tu não queria, irmãozinha. Eu fui atrás de uma criança porque tu disse que queria ter uma irmãozinha, Valentina. E agora tu não quer mais. O que eu vou fazer com a neném que eu consegui? A mamãe já conseguiu. Ó, sabe como é que ela é? Ela tem os olhinhos verdes. É uma menina. É uma menina. Agora você queria. Ela tem os olhinhos verdes. Os cabelinhos dela assim, parece a cor do teu. E ela branquinha assim, que nem você. E eu acho que tu vai gostar muito dela. Porque tu queria ter uma irmãzinha. Tá com ciúme, né? Agora. Vai ser mais só a bebezinha da mamãe. Vai ter dois bebezinhos da mamãe. Aí agora eu vou ter uma bebezinha de verdade. Pra me enxergar. E tu também. Pode? Eu vou ter... Eu vou ter umas duas bebês rebonas. E eu vou ter uma irmã. De verdade. Não é legal? O que que tu... Mas a gente vai continuar te amando, mulher. Mas tu vai ser sempre a minha caçulinha. Não, a caçulinha vai ser a outra. Porque a outra vai ser a minha irmã. Não, a minha avaletina vai ser sempre a minha caçulinha. A outra vai ser a nossa princesinha. É, a avaletina também é a nossa princesinha. Vai ser as duas. É, mas a outra é mais novinha, né? É. Tu vai ficar com ciúme, não? Não. E tu vai deixar... Tu vai deixar... A mamãe não cumprou o becinho dela ainda. Ela pode dormir na tua caminha? Pode. Pode? E tu vai dormir aonde? Na minha. Na sua. Então, não. Vamos fazer o seguinte. Tu dorme na tua. E como ela é bebezinha, ela dorme comigo. Pode ser? Eu durmo agarradinha com ela. E tu dorme na tua cama. Sozinha. E eu não vou agarradinha com o papai. É. E escolhe o nome pra ela, amor. E a gente tem que escolher o nome dela. Tu vai escolher um e eu vou escolher outro. E o pessoal de casa... E o pessoal de casa vai decidir qual vai ser o nome. Novo membro da família, né amor? É. E ela vai gravar vídeo com a gente. Vai gravar vídeo com a gente. Muitos vídeos. Vocês vão ver o dia a dia dela, da Valentina. Vai ser mais uma na nossa família. Vamos chorar a graça dela também. Vai ser cinco pessoas agora na nossa casa. Era quatro, agora é cinco. Agora é cinco? Vai ficar feliz? Tu não vai ter ciúme, né? Tu vai dividir tuas bonequinhas com ela. Vou. As tuas roupinhas. Teus sapatinhos. A Valentina se machucou ali, pessoal. Mas foi. Essa aqui foi. Ela dormia. Na cama dela de madrugada. Ninguém nem viu. Nem ela viu. Uma escutante. E a minha choraria por causa que eu tava dormindo. Eu fui e bati na beirada da minha cama assim. A produção já tá com a criança lá fora. Escolheu o nome, né? Mas a Valentina vai escolher o nome. Diz o nome. Que eu vou dizer outro. E o pessoal de casa vai decidir o nome da nossa neném. Diz. Pensa bem, hein? Já sei, mamãe. Nicole. Eu acho muito lindo esse nome. Nicole? Nicole, quer dizer? É lindo mesmo. Muito lindo, Nicole. É um nome forte, né? É. Bom, eu vou escolher... Deixa eu ver... Catarina. Catarina é o nome da novelinha. Não, mas eu fiz esse personagem. Eu gostei desse nome. Então, o pessoal de casa vai decidir se vai ser... Nicole, nome que a Valentina escolheu. Ou meu, Catarina. Catarina! Você vai olhar pra carinha dela e vão ver com quem ela aparece. Tá bom? Bom. Gente... Pois chegou a hora. Posso fazer? A Valentina tá... Ela faz tempo que ela me pediu. Muito tempo mesmo. E agora vai chegar a hora, hein? Ela conheceu a irmãzinha. Ela tá lá fora. Tá lá fora com a vovó. Ela tá cuidando dela. Tu nem viu ainda, né? Ai, minha tia. Nossa meninzinha vai chegar. Eu tô muito ansiosa pra ganhar uma irmãzinha. Eu vou ter que falar com o Vitor isso. Já, já. O Vitor vai já saber essa minha surpresa. Eu não quero falar. Tu vai cuidar dela comigo. Tu vai me ajudar a trocar a fraldinha dela. Quando ela fizer cocô. Quer fazer o quê? Eu vou dar banho nela. Vai? Vai me pagar a cozinha dela? Não. Só dar banho nela. É? Não pode dar banho nela. Tem que ninguém não. Que tu não sabe me ajudar a dar banho, né? É. Né? E se ela quiser usar as tuas tiaras? Tu diria. Teus vacinhos. Pode. Tu deixa? Não, não. Se ela quiser brincar com as minhas LOL, eu posso. Com as LOLs também? Eu deixo. Porque agora vai ser tudo teu e dela, né? É. Tuas coisas. É, eu deixo ela brincar com as minhas comidinhas que tá lá na mesa. É. Tu vai brincar muito com ela, né? Quando ela crescer. Só quando ela crescer um pouquinho, né? Porque ela ainda é muito bebezinha. Ela é bebezinha de verdade, gente. Ai. Vem aqui, amor. Fica aí, Valentina. Não vou pegar ela. Tá chorando, não? Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fica aí, Valentina. Só uma. Ai, meu Deus, Valentina. Gente. Espera, Valentina. Vamos lá, pessoal. Olha que coisa linda. Como ela tá cheirosa, gente. Basta aqui o rostinho dela, amor. Olha só. Olha só, gente. Que coisa linda. Olha. Olha que perfeição. E a minha bebezinha. Ai, como ela é cheirosa, gente. As perninhas. Olha só. Calma, Valentina. Cuidado, Valentina. Ai, cuidado. Não pega assim. Olha o cabelinho. Não pega assim. Não pega assim, não. Ai, meu Deus do céu. Coisa massa. Ela só fez isso que eu tô vendo um pouquinho aqui flufando e a minha bebe rebola. Ela só percebeu porque ela viu aqui o corpinho dela. Porque é muito, muito real, gente. Olha o cabelinho, amor. Pelo amor de Deus, Valentina, essa bebezinha aqui não é igual aquela outra que você tem. Tá bom? Essa daqui precisa de muito mais cuidado porque ela é feita... O cabelinho dela é todo implantado fio a fio, gente. É manualmente. O trabalho dela é todo feito manualmente. Olha só. É o mais perfeito do Brasil. Que perfeição. Olha só a maquiagem dela. Olha só, gente. A gente trollou. Resumindo, esse vídeo foi uma trollagem pra Valentina. E com vocês também. Porque realmente, né, ela vive pedindo... Ele tá descolado. É, depois a gente troca. Porque ela vive pedindo realmente uma irmãzinha pra mim, né? E a gente não tem mais condições de dar filha a ela porque a gente não fabrica mais nem. Nós temos outra boneca, mas não é a Reborn. E aí, meu amor, tu gostou da tua irmãzinha? E da trollagem? Gente, e se vocês quiserem ver tudo, tudo da nova membra da família Pontes, vai estar aqui nos cards, ó. A gente mostrando tudo pra vocês. O review, a caixinha, como ela chegou, tudo, tá bom? Então, clica aqui nesse vídeo, ó. E vai lá conhecer os bebês da Ana Reborn. Gente, ela está sorteando três bebês Reborn no canal dela, gente. E é o mais realista, pessoal. Vocês não podem perder essa oportunidade de ganhar a sua. Gente, é muito linda, gente. É muito, muito linda. Então, você tem que correr lá e se inscrever e ver como é que é as regras pra você participar desse sorteio, tá bom? Né, Valentina? Gente, essa bonequinha aqui, a Valentina ganhou da Ana Reborn. Gente, ela é a melhor artista desse ramo, aqui, pelo menos, que eu acho, tá bom? Porque ela faz os mais realistas, gente. Olha só, as perninhas tem até as veias, ó. As veias é muito realista. Olha aqui, olha aqui o pezinho, olha aqui. Muito, olha as unhas, gente. Gente, os detalhes. Vê, vocês veem a veia aqui que a gente tem aqui na mão, ó. Ela tem também, ó. Bem fininha, igual a da Valentina. Pequenininha assim, ó. Meu Deus, gente. É tão cheirosa. É muito realista. A roupinha dela como é linda, gente. A roupinha dela como é linda, gente. Ela só percebeu que era de mentira, né, amor? Ela viu o corpinho aqui. Que ela disse, ó. Ah, porque eu vi aqui, eu sei que é a bebê Reborn. Mas ela pessoalmente, gente. Mas você olhando assim, você jura que é uma bebezinha de verdade. Então se você... Mãe, tem até o brinquinho, ó. É, tem até o brinquinho, ó. Que lindo, querido. Gente, então se você quer ter a sua bebê Reborn, não perca essa oportunidade. Clica aqui na descrição do vídeo, vai ficar o link do vídeo dela, do canal dela. Vai lá e não perde a chance de também ter a sua. Ai, Valentina. Gente, se você quer ter a sua, vai estar tendo um sorteio no canal. da Ana Reborn. De três, gente. Três bebês Reborn. Você tem três chances de ganhar. É sério, é três? Três. É três. Então as chances são maiores. Então você, ó. Tem muita chance de ganhar a sua. A gente não perde a chance. Vai lá agora. Clica nesse link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se inscreve no canal dela. E você vai ganhar a sua também, gente. Ai, que linda. E quando você ganhar, eu quero saber, hein. Por favor. Mãe, achei muito ruim deixar essa parte. Olha a Valentina. Mamãe, mãe, esse daqui, ó. Esse aqui não é uma sapatia. Esse daqui é uma melícia. Quando você for lá no canal dela, comenta assim. Vim do canal da Erlânia e Valentina. Vim do canal da Erlânia e Valentina. Tá bom? A chance pode até aumentar, né? Sei lá. Porque, ó. É porque ela vai sortear, né? Para as pessoas que, né? Se inscreveram através desse link. Você tem mais chance. Corre lá, hein. E se você quer ver toda essa bebezinha com todos os detalhes. Clica nesse link aqui que a gente vai mostrar a caixinha que ela veio. Tudo direitinho com o enxovalzinho dela. E ela completinha todos os detalhes dela para vocês. Tá bom? Ai, meu Deus. Muito serosa. Agora dá licença. E dá o quê, Valentina? Dá? Escolhe Lincolini. Não, escolhe Catarina. Não, gente. Ela parece Catarina, né? Catarina. Catarina. Lincolini. Lincolini. Gente, dá joinha para valer. Dá joinha para valer. Dá joinha para valer. Agora ela vai dar beijo também. Coisa fofa, Valentina. Ah, pessoal. E para você que é de Fortaleza, nós temos um recadinho para você, hein. Domingo agora, dia 23, vamos aparecer na TV Diário. Ei, canal 22 aqui de Fortaleza. TV Diário, às 3 horas da tarde, no programa jaquilima.com. Eu conto com a sua audiência, hein.